A MENLA CIENCIA A MENLA CIENCIA Recebeu, Mateus Franca Mas vem pelo meio, enfiou a bola pra ele Dominou no peito e busca espaço Bateu o pé direito O GOL A pressão dele, olha sombra de bola Olha como Pasteurão filme Bateu para o gol Boa Serra grande GOL O Flamengo tem a alma do Flamengo, não tem mais olha só o Flamengo chegando é bom momento, vai sair o gol é cebolinha boa, a bola vem Flamengo laçou gol do Flamengo é falta pro Flamengo, a Rascaeta meteu na área, Davi Luiz cutucou a bola vai chegando, Matheus França pro gol gol do Flamengo que tava na área Marinho, Matheus fechado, toca pro gol gol do Flamengo 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 olha a bola sobrando gol é do Flamengo é do Flamengo Matheus levantou de Rascaeta fechado gol gol mas tem toque de mão marcado o toque de mão tava subindo ali o Léo Pereira o árbitro apontou ali o árbitro apontou ali marcado gol 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 terno esquerda pedro vem pipô vem pancada de longe com o Guizinho fala aí o pipô gol Tchau. 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 Tchau.